Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de feliz porque eu tô indo lá na casa da mãe pra poder arrumar a sala da mãe. Faz horas que nós estamos mexendo e mexendo, engandelando e coiseiro e não termina essa sala. Mas hoje termina, fubá do céu. Vocês vão perguntar pelo Jefferson por que o Jefferson não tá decorando lá. Na verdade, ele tá com uns assuntos pessoal pra resolver e não pode ir lá na casa da mãe hoje. Mas ele já deu uma espiculada lá, ele falou mais ou menos o que é pra fazer e vai ir com a mãe fazer mesmo, gente do céu. Ficar coitada faz o que é 30 dias que tá no escuro lá, que não colocou a lâmpada, a língua de ação. Então, vamos colocar tudo lá. Já chegou o papel de parede, já chegou o sofá, já chegou... Como que chama essa tábua de pôr na parede pra pôr na televisão? Gente, produção, como que chama? Não é hack. Gente, eu sou da época da instante. Ah, e a tábua de pôr na televisão, não lembro o nome daquele negócio. Já chegou também, a mãe já colocou a televisão, já instalou lá. Foi um baile pra cada televisão, que a mãe não acreditava que a televisão pegava sem aqueles codificadores, sabe? De pegar canal, foi uma briga com a mãe. Mas coloquei lá na antena, pegou limpinho HD, SBT, Globo, Bandeirante... Não, Bandeirante não, Bande, né? Que é da época da Bandeirante, tá no grupo de risco. E pegou a recorde também, pô, bá. Tá tudo piscando, tudo certinho lá. Vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá pra casa da mãe agora, pra terminar a sala, porque a mãe quer assistir a novela dela hoje, com a sala nos trinque. Eu vou levar vocês juntos, mas antes disso precisa se inscrever, pô, bá. Não é justo, você tá dentro da sala da mãe sem estar inscrito. A mãe não quer nenhum jaguara passeando por lá, não. Se inscreva, quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube mandar esse vídeo de decoração pra mais gente. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos lá agora, pô, bá. Estamos aqui na frente da casa da dona Eva, direto do Caldeirão do Hulk. Uma mulher batalhadora, uma mulher sofredora, uma mulher sonhadora, uma mulher faladeira, uma mulher guerreira, uma mulher que inventa o que fazer. Dona Eva, como que a senhora tá se sentindo? Feliz. Muito feliz? Manda feliz. Feliz demais? Demais. A senhora é capaz de ir pro SBT? Vou. Olha, ela traiu o Caldeirão do Hulk. Vamos mandar a dona Eva pro caso de família. Olha, primeiro nós coloquemos esse papel de parede aqui de tijolinho, que a mãe não aceitou perder pra mim. O que a senhora achou do papel de parede? Deixa eu virar o microfone aqui. Achei bonito. Igual o meu? É. A dona Eva não aguentou a gostosura. Ela quis igualzinho o meu. Então nós coloquemos esse de tijolinho aqui, gente. Olha que bonito que ficou. Combinou com a estampa da camiseta da dona Eva. Essa senhora não ganhou essa camiseta do que eu vi de abrir nas coisas? É. Olha só que chique. Já tá até estreando aqui. Do outro lado da parede também tem esse papel de parede de bolinha, que a dona Eva também não quis perder ponto pra mim. Que eu coloquei duas cores. Ela colocou duas cores também. Na história da vida da senhora, a senhora imaginava que um dia ia ter um papel de parede de bolinha? Não. Nunca na nossa vida? Não. Olha, gente. Nós pintemos aqui também, ó. É. Por ideia dos seis. Nós pintemos a porta de branca. Pintemos o teto de branco também, ó. Dona Eva pagou. Com dinheiro vivo pediu pro rapaz pintar tudo aqui. Tá louca de rica. Se sentindo a Isadora Regina. Olha que eu falo assim. Só faz, mostra a porta. Que nem aquelas mulheres mostram na geladeira, sabe? Essa porta da entrada da casa, ó. Tá branquinha também. Mostre, dona Eva. Toda a porta atrás. Pra o turno não pensar que tá preta atrás. Ó, pintou de branco. É super chique. Mandou colocar a tabuinha em volta. Como que chama essa tabuinha que fica em volta aí? Essa ripa? Eu esqueci o nome. Ah, então. Nós esqueci o nome. Mas a mãe mandou colocar essa ripa em volta aqui também, ó. Tá louco de chique, gente. Vou pôr o quadro aqui, mãe? Então, aqui perto da televisão? Eu acho que vou colocar aqui. Pra cá? É. Mas e aqui? Aqui eu vou colocar uma cristaleira. Ai, que chique. Cristaleira. Ai. Muito cristal, não sabe o que tem mesmo? Vou colocar a cristaleira aqui? É. Então eu vou ter que colocar os quadros pra cá, gente do céu. Vamos pegar os quadros lá então, mãe. Pra não mostrar pra eles quais os quadros que você vai colocar. Ai, tem mais uma moradora aqui. O quê? Olha lá, meu Deus do céu. Uma moradora da casa também, que tá aqui decorando. Tá decorando, Pantera? Tá? Que belezinha. Fala oi pra turma ali. Não quer falar, gente do céu. Tá louca de tímida. Vem. Você tá tímida? Você tá? Eu tô com a mãe organizando as fotos agora, gente. Pra colocar aqui, colocando aqui no chão. Qual é que vai pra pôr pra parede agora? Olha. O pisão preto. Ai, gente do céu. Não tem... Antigamente eu não tinha foto. Hoje em dia que tem foto no teu lugar, né? Eu já tô se virando com as fotos aqui pra deixar bonito. Tamo armando o círculo tudo aqui ali embaixo. Pra ver como que vai ficar na parede, ó. Eu já mostro pra vocês a foto. Espera aí. Ó, já armamos tudo no chão ali, ó. Como que vai ficar. Agora vamos transferir pra parede. Eu me vi tudo com a fita aqui. Agora eu vou colocar na parede lá pra poder grudar tudo certinho. Eu só acho que dessa altura aqui, mãe? Quer pôr pra baixo? Que pôr? Não, tudo faz lugar. A senhora que escolhe só a altura. Aí tá. Ó, daí fica aqui pra cima. Vai, então. Aí já cola. Os quadros aqui, ó. Dá pra ficar daqui até aqui. Eu só acho que vai pra lá. Ah, não sei. Não tá na casa? Tá. Já subiu a anjo ali dentro da sua voz? Ah, mas ainda. Vou começar a grudar agora, já. Dessa aqui é a minha sobrinha quando eu era bebê. Essa aqui é a minha irmã quando eu era nenenzinha, ó. Essa aqui é meu irmão que faleceu, com a minha ex-cunhada. Essa aqui é a minha irmã da formatura. Ó, essa aqui é meu irmão que faleceu. Só que aqui ele tava num evento da escola, alguma coisa. Essa aqui é a minha irmã, ó. Um evento do... Acho que é do dia do índio. Essa aqui é eu com a mãe, ó. Eu dei esse quadro pra mãe de presente de aniversário, né, mãe? Acho que é. Essa fita cola até dentadura. Ele tá bom aqui, né? Isso aqui é eu, meus primos, meu irmão. Ó, isso aqui na minha crisma, comunhão, sei eu, meu vô Gaspar. Ó, isso aqui de quando eu morava em Sorocaba. Minha mãe e meu irmão, ó. A mãe tá segurando meu urso puff. E o meu irmão, esse aqui é o meu irmão que faleceu. Tá segurando meu gato, o Kiro. É o gatinho que eu tinha lá em Sorocaba. Olha lá, gente. Tá colocado os quadros da mãe aqui. Olha que bonito que ficou. Só tirar a fita agora. Olha, ninguém diz. A turma pensa que tá pendurado. Essa luminária aqui, eu ganhei dos seis também no vídeo de Abrindo as Coisas. Eu não posso colocar na minha sala por causa que a minha casa é alugada, né? E eu não posso tirar o ventilador lá. A luz lá já é com o ventilador. Então eu vou colocar essa luminária na casa da mãe. O link de quem deu a luminária vai estar aqui embaixo. Vocês podem olhar depois lá. Que olha, ela é linda e vai ficar linda aqui na sala da mãe também. Vai colocar aqui agora. A mãe não queria colocar, gente. Porque ela tava achando que ia colocar assim e deixar pendurada. Ela falou assim, nossa, mãe, vai até o chão. Daí que eu expliquei pra cá. As pernas ficam desse jeito. Os rolar bem aqui, senão dá um pipoco aqui. Chega penelecato da casa da mãe. Fala que pobre se vira. Na hora vira até lestrecista. Lestrecista. Olha lá, olha. Já tô craque já. Olha, gente. Ninguém diz. Agora chegou a hora de abrir as pernas aqui, ó. Tá quase pronto já, gente do céu. Vai ficar louco de bonito. Tô grudando os canchinhos aqui. A sorte que o da mãe é forro. Porque se fosse laje, mas não tem furadeira. Se fosse laje, ela já tem rodado. Ai, gente do céu. Agora é só pôr as lâmpadas aqui. Vai dar as lâmpadas. Vai ir muito. Ó, vou colocar dessa lâmpada pititica aqui, ó. Que como é seis, eu acho que é essa daqui que dá certo. Tomar fim bonito. Se não iluminar, depois eu coloco uma grandona aqui. Olha, que bonito. Isso aqui é vermelho. Tá quase dando a luz já. Ele devia ter testado antes, aqui. Ver se a luz ia acendendo. Agora tem que acender, mãe. Agora dá sorte. Liga lá a força, vai ver. Mãe, ele vai ligar com força, ver se acende agora. Olha, liga a luz agora. Agora a mãe vai ligar a luz, gente. Torce pra coisar. Olha lá, acendeu. Ai, que bonito, mãe do céu. Espera que eu já mostre pra vocês. Tá parecendo uma casa de Natal. Gente, meu Deus, que luminária bonita. Vou pegar umas violetinhas pra pôr aqui, ó. Fica bem bonitinho. Olha essa aqui, que bonita, ó. Violetinha cor-de-rosa. Ó. Violetinha roxa. E essa aqui, ó, violetinha cor-de-rosa. Olha que belezinha essa. Daí que em cima nós vamos pôr o enfeite. Pôr esse cavalo aqui, ó. Que eu manguei da época da Ana Raiz e da Trovão. Vou colocar aqui. E agora elefante, ó. É, colocar com a bunda virada pra... Pra porta, que é pra atrair dinheiro. A mãe disse que já virou essa bunda. Você levanta tudo de lado. Já pra porta, pra janela, pro santo, pro teto. E até agora não vem dinheiro nessa casa. Agora pegar esse banco, velho, aqui, gente. Colocar no canto pra colocar uma... Samambaia da mãe pra deixar bem bonita a sala. Aqui, ó. Olha que foiajo bonita isso aqui. A mãe não aguenta que a Samambaia trouxe aqui. Deixa eu colocar. Não ficou boa essa, né? Só que o que você achou? Essa aqui tá muito feia, gente. Vou achar outra. Achamos aqui que eu acho que serve. Pera aí. Olha que Samambaia mais bonita da mãe lá. Praticamente, a senhora tinha Samambaia aqui dentro? Não tinha, mãe? Ah, eu não lembro. A senhora tinha, só pendurava na parede. Será? Pendurava antigamente. É cheia de forno das paredes, senhora? Ai, agora ficou bonito lá, ó. A Samambaia da mãe. Olha que chique. Gente, tá pronto. Arrumamos tudo aqui, ó. E vou mostrar pra vocês como que tá a sala da mãe agora. Veja o jeito que a mãe tá chique. Agora, se já vem visita, contar a notícia pra mãe, vocês vão ver agora. Vou mostrar pra vocês que jeito que tá a sala da mãe agora. Olha os quadros, que jeito que ficou aqui, gente. Coisa mais chique, ó. Acompanhado com o sofá da mãe. Tudo combinando. A mãe ali, ó. Parece a vendedora da Casas Bahia. Apresentando a sala. Olha a minha porta branca de chique. Olha, ninguém disse que aquela porta toda corroída que tava. Gente, que chique. Olha a minha estante, que coisa mais chique. Gente, olha a estante da mãe. Mãe, pior que não é estante. Como que chama esse negócio? É painel. Procurei no Google, também achei que era estante. Nós somos da época da estante, mãe. Nós somos da época do painel. Olha, gente, que chique ficou o painel da mãe. Ninguém disse. Combinou com papel de parede. E olha essa luminária da mãe. Parece uma aranha drag queen. Olha que lindo. Ai, gente do céu, adorei. Agora imagina uma visita entrando dentro dessa casa. Olha, gente. Mas a dona Eva tá chique demais. Ninguém disse. Ai, mãe do céu, adorei aqui a sala da senhora. Olha, gente do céu, sala de novela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado por esse presente Gente, vocês sabem que essa sala da mãe aqui só foi possível por causa dos seis que vocês acompanham nós, né? Muito obrigado. Que Deus te abençoe por tudo. Deus abençoe todos os seis, gente. Deus abençoe quem deu de presente o papel de parede, quem deu de presente a luminária, quem ajudou eu pra poder comprar a televisão pra mãe, o sofá. Gente, ficou a coisa mais linda do mundo aqui. Fazia tempo que a mãe não tinha uma sala bonita desse jeito. Era uma sala da época que a AEP foi pedir emprego no SBT. Agora tá uma sala chique, gente. Adorei essa sala. Gostou, mano? Gostou. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vinte e seis. Dê uma olhada. Lembre de trazer mais gente aqui pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Deus abençoe todos os seis. Muito obrigado mesmo de coração pela sala. Gente, tchau. Sorria sempre, gente. Sorria sempre. É a nossa maior alegria saber que vocês estão sorrindo e deixando nós felizes também. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.